Vou levar o pãozinho das pombinhas dele, olha lá, olha lá a carinha dele, aqui ó, aqui ó, para as pombinhas vô, bom dia, com alegria, tudo bem, tudo bem, o que? O aparelho não tá funcionando, tá, não, não é, Caio, acontece o seguinte, o aparelho, ele faz a gente escutar, faz, mas todos os detalhezinhos da palavra, eu não entendo, claro que entende, então o que é que eu tô escutando desse jeito, é, eu não sei o que é que a pessoa fala, e eu tô escutando, Deixa eu ver como é que tá aqui, meu Deus do céu, eu tô escutando que nem, tô vendo